Um casal foi flagrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. Eles foram filmados também em diversos outros locais, mas as imagens lá não são tão boas assim. Agora aqui, cara, olha que câmeras maravilhosas que estão instaladas nesta loja. Aí, ó, presta atenção, presta atenção nesses dois bonitões. Ó o jeitão, ó, ó o jeitão que eles fazem. Dá uma olhada lá na dona. Olha lá, olha o que ela faz. Ó, 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 tem que passar no caixa, moça, não pode ser assim. Não pode ser assim, você viu que ela deu uma coçadinha no rosto pra dar uma disfarçada? E observa, o cara que tá aqui, o cara que entrou aqui, não dá pra visualizá-lo catando nada, né? Pediram até pra gente borrar ali o rosto de alguém que passasse pelo local, né? Mas olha lá, ela de novo, olha lá de novo. Não, e não para por aí não, ela é gulosa, viu? Ela é gulosa, ó, o cara já foi embora. Aí ela, ó, vai lá, ela vai catar mais coisas, só que daí vem uma funcionária olhando, ela vazou, né? Foi embora. Foi embora junto com o marido, ex-marido, porque parece que os dois se desentenderam na treta que tiveram. Os dois estavam de tornozeleira eletrônica nesse dia, tá? O doutor Matheus Prado conversou comigo a respeito das imagens que foram cedidas pela polícia e dos pedidos feitos pela polícia pra que a justiça pudesse decretar as prisões desses dois. E isso aconteceu.